Boa tarde, hoje é quarta-feira, 7 de abril, e hoje é dia do jornalista. Um abraço a todos os meus companheiros jornalistas, e na figura de dois, quero saudar a região de Campinas e de Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão, um decano do jornalismo, Antônio Carlos Morandini, que tem um programa tradicional chamado Larga Brasa, que é uma referência no jornalismo local. E em Campinas, meu amigo, querido, Zayman de Brito Franco, que é uma referência no jornalismo brasileiro. Então, aos jornalistas, ótima tarde. O programa de hoje, nesta quarta-feira, vai falar de tudo que está acontecendo na política nacional, com um deputado federal, já que eu falei em referência aqui, é uma referência política para o Estado de São Paulo e do país. Nosso entrevistado de hoje é Carlos Zaratini, deputado federal por São Paulo e pelo PT. Com ele e com todos, faremos juntos o Elton Pimenta, entrevista de hoje. Deputado, boa tarde, prazer em revê-lo. Obrigado pela atenção mais uma vez. Obrigado, Elton. Obrigado pelo convite. Cumprimentar você, cumprimentar todos que estão nos acompanhando. E parabenizar os jornalistas aí pelo seu dia, né? Parabéns aí a todos os jornalistas, que é uma profissão tão importante, tão necessária para a sociedade e tão atacada também. Porque jornalistas às vezes falam a coisa que os governantes não querem ouvir, né? E o pessoal acaba criticando e dando às vezes umas pancadas nos jornalistas. Mas a gente está sempre aí na primeira linha em defesa da liberdade na imprensa. O que é muito importante. Sem a liberdade, tapa a boca. Você não fica sabendo o que acontece. Aliás, a imprensa, eu acho que nunca foi tão criticada por um governo como está sendo por esse, né? É, o Bolsonaro, ele odeia a imprensa, né? Ele odeia a imprensa porque a imprensa questiona, pergunta, quer saber, investiga. Ele gosta do cercadinho. No cercadinho é só ele que fala, ele faz aquelas lives dele, aquela monte de pataquada, né? Engana as pessoas, né? Então ele gosta desse sistema, um sistema que não tem contraditório, né? E não consegue participar. Veja bem, não vamos esquecer, ele, por conta da facada, não participou de nenhum debate na campanha eleitoral. Portanto, ele nunca foi questionado sobre as suas ideias e propostas, né? E o povo brasileiro, muita gente votou achando que era uma grande pessoa que ia resolver os problemas do Brasil e a gente vê hoje um governante incapaz de tomar decisões que passa a maior parte do tempo no Palácio do Planalto fazendo brincadeira, sem se preparar, sem trabalhar. Então, é um desânimo. Realmente, o Brasil está numa situação difícil. Deputado, ontem, mais uma mudança na Polícia Federal. Não está mexendo muito e ficando muito confusa essa situação? Coloca um, fica um tempo, tira, põe outro. E em momentos que a Justiça está procurando coisas erradas. Não é estranho para vocês isso? É, a gente tem muita preocupação com a Polícia Federal, Elton, porque a Polícia Federal, enfim, é o órgão mais bem aparelhado de polícia do Brasil. Ele é muito superior às polícias estaduais. Tem muito mais estrutura. Durante o governo do Lula foi muito bem, teve muitas contratações, tem um salário bem razoável, muito bom. Então, são pessoas qualificadas que estão lá e equipadas. E é, logicamente, que essas pessoas têm que trabalhar para o bem, não têm que trabalhar para o mal. E, às vezes, a gente se preocupa com as indicações para o delegado-geral da Polícia Federal, porque, efetivamente, precisamos ver como ele vai funcionar, como se ele vai impedir investigações ou fazer perseguições. Nós vimos aí o ex-ministro da Justiça, que agora voltou a ser advogado-geral da União, ele abriu vários processos com base na Lei de Segurança Nacional contra pessoas que criticaram o presidente. Então, se a Polícia Federal se coloca também nessa postura de investigar quem critica o presidente, a coisa fica ruim. Esse novo chefe da Polícia Federal, ele é uma pessoa que estava afastada há muito tempo, cumprindo sempre atividades indicadas politicamente. Chegou a ser até secretário de esportes aqui no estado de São Paulo, no governo do Geraldo Alckmin. Apesar que ele não tem nenhuma ligação mais hoje com o Alckmin. Mas, para você ver, é uma pessoa que sempre transitou na esfera política. Deputado, ontem foi aprovada no Congresso a questão das empresas comprarem vacinas, empresas particulares. Mas eu não consegui entender direito. Quer dizer, pode comprar, mas só pode usar para funcionário e vai ter que dar uma parte para o SUS também? Ficou mal explicado isso, não? É, é uma seguinte situação, Elton. Nós defendemos que não pudesse fazer essa, se autorizar essa vacinação pelas empresas. Por quê? Porque, primeiro, que tem pouca vacina no mundo. Não é pouca vacina no Brasil, pouca vacina no mundo. A produção de vacinas ainda é pequena. Nós precisaríamos ter uma vacinação, uma produção maior. Segundo lugar, você, ao permitir que empresas comprem a vacina e apliquem ela nos seus funcionários ou nos seus proprietários, nos seus donos, elas acabam rompendo a hierarquia do Sistema Único de Saúde. Qual é a hierarquia do Sistema Único de Saúde? Vacinar aqueles que têm mais, vamos dizer, que correm maior perigo. Os mais velhos, então começou vacinando com os de 90 anos, 80 anos, 70 anos, 60, vai vacinando por idade. Depois vacinar aquelas pessoas que têm as chamadas comorbidades, pessoas hipertensas, pessoas com várias doenças que podem morrer devido ao fato de contraírem o vírus. Em terceiro lugar, aquelas pessoas que têm algum tipo de trabalho, que estão mais próximas do contato pessoal e, portanto, também correm mais risco de infecção. Então tem uma hierarquia no Sistema Único de Saúde que tem uma lógica. Agora, nesse novo sistema, se você aprova que uma empresa pode comprar vacina, ela pode vacinar o filho do dono que tem 20 anos, enquanto se deixa de vacinar um trabalhador com 50 anos que está aí na rua, um cobrador de ônibus, um lixeiro, uma pessoa, uma doméstica, está se deixando de vacinar essas pessoas e acaba se vacinando aquele que tem uma idade mais jovem, que é mais jovem e que corre muito menos risco do que os mais velhos. Então a gente tem que ter um critério. E eu acho que esse critério do Sistema Único de Saúde não pode ser interrompido. E comprar essa vacina de quem? Da Rússia, da China, da Índia? Onde vai buscar? Olha, aí, esse projeto de lei, do jeito que ele foi aprovado, ele também diz que as empresas não podem comprar de empresas que produzem vacinas que tenham contrato com o governo federal. Então, até agora, quem tem contrato com o governo federal são a do Instituto Butantan, a da Fiocruz, a Janssen, que fez um contrato agora, e mais uma que eu não me lembro agora, a COVAX, a COVAX, que é do consórcio internacional. A russa, Sputnik, até agora não tem contrato com o governo federal. Então ela pode ser comprada pelas empresas. Veja só você, a Sputnik, que na verdade é produzida no Brasil por uma empresa chamada Union Chemical, essa empresa faz um lobby imenso para vender a Sputnik aqui. Eu não tenho nada contra a Sputnik, para mim, a vacina que funcionar está bom, não tenho nenhum problema. Agora, eles vão poder vender para as empresas. Então, essa lei que foi aprovada, ela também atende aos interesses desses lobbies de empresas que ainda não conseguiram vender a vacina. E mais, elas não precisarão ter aprovação da Anvisa. Se tiverem aprovadas por qualquer outro órgão de controle, de qualquer outro país, elas poderão ser aplicadas no Brasil. Agora, deputado, e a vacinação, quando a gente acompanha as informações, chega aí a 9% da população, quando se pregava que teria que ser vacinado um mínimo de 70%, 80% da população, para ter um resultado razoável. Quando vocês acham, vocês do Congresso, acham que nós vamos chegar nesse número, na velocidade que está? Na velocidade que está, só no ano que vem. Está muito lento, né? E pior, não se tem segurança da produção de vacinas. Então, é uma situação difícil, né? E isso só pode diminuir o número de mortes se a gente tiver isolamento. Veja aí, você está em Ribeirão Preto, próximo de você aí em Araraquara, o Edinho, prefeito do PT, ele determinou um local, ele jogou pesado, fechou o comércio, fechou as atividades de circulação, restringiu o máximo que pôde. Resultado, já parou de morrer gente. Não quer dizer que não vá morrer mais ninguém, mas diminuiu, já está há dois dias sem morrer ninguém. Então, isso foi uma vitória dessa política. Eu acredito, se aqui no Brasil, a gente tivesse uma medida mais radical, durante 15 dias, certo? Um local para valer, nós derrubaríamos o número de infecções e de mortes rapidamente. Agora, fica esse chove no molho, o comércio meio fechado, meio aberto, as pessoas trabalhando, metade trabalhando, metade não trabalhando em casa, enfim, muita gente desempregada circulando. Então, é uma situação que as pessoas continuam se infectando permanentemente, e morrendo cada vez mais gente. Quando é que vai ser possível mudar esse conceito? Ainda ontem, o presidente, no cercadinho lá, disse o seguinte, quem está ficando em casa está pegando barriga, está engordando. Quer dizer, num momento como esse, ele agora começou a andar com máscara, onde vai, menos mal. Mas o discurso não muda. Até onde vai isso? Olha, realmente não existe possibilidade do Bolsonaro mudar. Não existe isso. Quem acha que, ah, ele vai mudar, agora ele vai ter consciência, vai abrir o olho, não existe. Ele é uma pessoa que, ele é voltado para essa ideia da destruição. Na cabeça dele funciona a ideia de destruir as coisas. Destruir o Estado brasileiro, destruir a Petrobras, destruir as empresas como Correio, Eletrobras, destruir os direitos trabalhistas, os direitos da Previdência. Na cabeça dele, que é feita por aqueles ideólogos como Olavo de Carvalho, eles têm que remover tudo que foi construído para construir uma nova ideia de sociedade brasileira. Só que isso não vai ser possível. O Brasil, ele tem uma ideologia de solidariedade, tem uma ideologia de fraternidade, e não a ideologia do confronto, do ódio. Então, eu acredito, o meu mestre Elton Pimenta, que se esse Bolsonaro não cair por alguma coisa que aconteça daqui até 2022, eu tenho certeza que ele vai ser derrotado nas eleições, porque o povo brasileiro abriu o olho. Ele não é nenhum honesto, a família dele está aí, o filho dele comprou uma mansão de 6 milhões de reais, é o único que conseguiu empréstimo habitacional. O povo não consegue, mas ele conseguiu empréstimo habitacional, comprou uma casa de 6 milhões de reais. E a gente vê toda hora a história de rachadinha, de laranja e disso e daquilo, milícias. Então, aí só não tem honestidade. Me desculpe. Deputado, como é que o senhor está sentindo o efeito Lula? A expectativa de que ele, de repente, possa ser candidato em 2022. O zum zum chegou e no Congresso, então, nem se fala. Nós temos a extrema-direita, o centrão, que está ligado ao presidente, e a oposição. Como é que todo mundo recebeu essa informação, essa decisão do Supremo, e o que vai acontecer daqui para frente com os partidos de esquerda? Olha, em primeiro lugar, essa decisão do Fachin, que foi a decisão que declarou a 13ª Vara de Curitiba incompetente para julgar os processos, ela foi uma coisa muito boa. Dois dias depois, foi julgada a suspeição do Moro. Então, também foi aprovada. Então, isso aí deu uma chacoalhada no mundo político, porque muita gente falava, não, o PT está fora, o PT está acabado. Não vai conseguir. Mesmo que chegue no segundo turno, vai ser derrotado. E agora, não. Agora o PT pode ter um candidato, que é o Lula, que já está em primeiro. A primeira pesquisa que saiu, já deu o Lula em primeiro lugar. E, evidentemente, isso cria um efeito de atração muito grande. Primeiro lugar dentro da própria esquerda. Como você perguntou, o PSOL, o PCdoB, o PSB, já estão dialogando com o Lula. Ontem mesmo, o Lula fez uma reunião com a Direção Nacional do Partido Socialista Brasileiro. E outros partidos, que tiveram, participaram do governo do Lula, agora também buscam se reaproximar, abrir as portas. Então, eu acredito que nós vamos poder ter um embate em 2022 que vai ser muito positivo. Porque nós vamos apresentar uma proposta, o Lula vai ser o nosso candidato, mas vamos apresentar uma proposta de união do Brasil. Nós precisamos sair da crise. O Brasil precisa superar tudo isso que está acontecendo. Reconstruir o desenvolvimento econômico, voltar a ter distribuição de renda, permitir que as pessoas possam se alimentar de novo, voltar a fazer funcionar as universidades, as escolas técnicas. É isso que a gente precisa. Nós precisamos melhorar a vida do povo brasileiro. E é isso que o povo não está sentindo hoje. O PT estuda um segundo nome ou agora, com o Lula voltando à cena, é ele, ponto final? Olha, do nosso ponto de vista, da militância do PT, dos deputados, da direção, é o Lula. E aquela história, você tem o Pelé para jogar, você não vai deixar o Pelé no banco, você vai pôr o Pelé para jogar. Só tem uma pessoa que pode dizer que o Lula não vai ser candidato. É ele mesmo. Só se ele falar, olha, eu não quero ser candidato, então vamos ver outro nome. Nós temos outros nomes. Nós temos o nome do próprio Fernando Haddad, nós temos o nome do governador da Bahia, o Rui Costa, temos o nome do governador do Ceará, o Camilo, nós temos vários nomes que podem disputar uma eleição presidencial. Agora, sem sombra de dúvida, o Lula é o melhor. A Rita Lapa está vendo lá em Aracaju, um abraço pessoal do Nordeste. Terezinha dos Santos, vocês têm alguma coisa sobre a programação do imposto de renda? Imposto de renda nós aprovamos na Câmara e onde o Senado manteve, só que fez uma pequena modificação, vai ter que ser votado de novo na Câmara, a proposta de adiar para julho a entrega da declaração. Então, agora vamos ver se a Câmara vota de novo ou hoje ou na semana que vem, e aí vai para a sanção do presidente da República e se ele sancionar, vai adiar a entrega. Eu acredito que nós vamos conseguir adiar. Roque Pereira está lá em Trindade, no Goiás, Cida Rosa, Leide Nete Rodrigues, Ivani está em Machadinho do Oeste, assistindo, mandando um abraço ao Zaratini, Santos Sanches, a imprensa no Brasil é comunista. Olha aí, estamos festejando o dia do jornalista. Deputado. Luiz Carlos Amorim, boa tarde, Carlos Aradine. Sou surdo, mudo e moro em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Tem mais aqui, Flávio Batista, Luiz Carlos Amorim, Rubens, Félix José, Arlene Ramos, pessoal de todo o canto aqui, Roque Pereira, também participando desta entrevista com o Carlos Zaratini. Deputado, o senhor acha que agora o Lula voltando à cena, o presidente possa alterar o seu esquema de entrevistas, de respostas ásperas com a imprensa, de uma maneira geral, o efeito Lula pode causar uma mudança que muita gente espera? Não acredito não, Elton. A ideia do Bolsonaro é manter esses 30% que ainda aprovam o governo dele. Ele só trabalha para esses 30%. Tudo o discurso que ele faz é para esses 30%. Por quê? Porque na cabeça dele, ele com 30% dos votos, vai para o segundo turno, e seja lá o Lula o candidato, ele acha que aí o resto da direita, que não apoia ele hoje, vai apoiar ele contra o Lula. Então ele tem esse raciocínio. Ele não discursa, ele não busca ganhar a opinião de todos os brasileiros ou da maioria dos brasileiros. Ele quer manter o seu público fiel, um público pequeno, minoritário, mas que ele acha que é capaz de levar ele para o segundo turno. Então ele não quer mudar isso. Ele sabe que a tal da centro-direita, que tenta se articular, soltaram um manifesto aí a semana passada, estava lá o Luciano Huck, o João Dória, estava lá o Mandetta, o Ciro Gomes, assinaram esse manifesto. Ele acha que eles não vão se acertar em torno de um único candidato. Então vão sair dois, três candidatos da centro-direita, e ele vai acabar levando a eleição, indo para o segundo turno, disputando contra o candidato Lula ou quem seja o candidato da esquerda. Então o raciocínio dele é esse, ele não vai mudar. Esquece isso, porque o jeito que ele faz, ele não vai mudar de jeito nenhum. Deputado, uma nova que acontece, o ex-ministro, já aposentado, Joaquim Barbosa, que foi o relator do Mensalão, e aquela história toda, ele chegou a ser cogitado pelo PSB, partido ao qual ele se virou, para ser candidato na última eleição. se isentou de disputar. Ele deu uma entrevista ontem, dizendo que ele está disposto a organizar a oposição para derrotar o presidente Bolsonaro em 2022. Como é que vocês do PT recebem essa notícia dada ontem pelos órgãos de imprensa? Olha, o Joaquim Barbosa, ele estava muito mais em alta em 2018, né? O nome dele estava razoavelmente forte, bem lembrado, e o próprio PSB, o Partido Socialista, estava querendo que ele fosse candidato. Mas ele mesmo deu para trás. Então, estão passando quatro anos já. Eu acho que ele está tentando se recolocar aí na política, e talvez entrando com essa possibilidade aí de uma candidatura presidencial, mas, você sabe, às vezes o cara chuta lá para cima para conseguir uma vaguinha embaixo, né? Então, talvez ele queira se candidatar em algum outro posto, e talvez esteja fazendo uma espécie de manobra política. José Mil Campos está em Várzea Grande, Mato Grosso. O Elton César, ele acha que tem que ter uma oposição mais firme contra o presidente. Olha, a gente faz o máximo possível lá em Brasília, né? O problema é que, juntando todos os deputados da oposição, nós temos 130 votos. Então, a gente faz obstrução, a gente tenta impedir os projetos que são ruins, de serem votados, mas, efetivamente, está faltando uma coisa decisiva para a oposição, que é povo na rua, né? E nós não podemos convocar o povo a ir para a rua, porque nós temos que ter responsabilidade. Nós poderíamos falar, olha, vamos fazer manifestação de rua, mas nós não podemos fazer isso agora. Está morrendo, morreu ontem mais de 4 mil pessoas. Isso aí é uma catástrofe. Então, nós temos que ter um pouco de responsabilidade e aguardar um pouco. Agora, oposição, aquilo que a gente pode fazer, nós estamos fazendo e com muita força, viu? Deputado, o Miguel Lorenzon, da Boa Tarde, agradece ao deputado pela emenda que liberou o recurso para a construção do posto de saúde do residencial Cosmos em Campinas. Aproveito para perguntar se o deputado tem ciência, se já existe um cronograma por parte da Prefeitura para o início dessa obra. Olha, eu não tenho uma atualização, mas eu estive em Campinas em fevereiro, visitei lá a área onde vai ser construída. o vereador Cecílio, que tem acompanhado essa obra, ele está a par e naquele momento em que eu estive lá, tinha sido liberado o recurso para iniciar a licitação. Então, a licitação de uma obra como essa demora em até 90 dias. Então, deve estar concluindo a licitação e aí esses espaços burocráticos aí. Mas realmente eu não tenho detalhe desse cronograma. Elisabeth Neves está em Ourinhos, está lá pertinho do Paraná assistindo o programa. Mari Lial, te admiro muito pela sua luta. O Zaratini, desculpe. Maria Cirei, boa tarde. Estou em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Elton César, parabéns ao Edinho, prefeito de Araraquara. Nessa altura do campeonato, deputado, será que os governadores vão tomar uma posição conjunta para realmente fazer um fecha-tudo como fez o Edinho? Não é legal para comerciante, não é legal para ninguém, mas é razoável que se pense um pouco mais em diminuir o número de mortes que ontem passamos de 4 mil, deputado? Olha, eu acho que os governadores, os prefeitos deveriam se articular para fazer esse lockdown naquelas cidades onde a situação é mais grave. é lógico, você olha o estado de São Paulo, não é a mesma coisa que está acontecendo em todo lugar. Tem cidades com maior número de infecção, tem cidades com menor número, mas é necessário, por exemplo, na minha opinião, eu não sou nenhum infectologista, mas já estamos há um ano passando por isso, que naquelas cidades onde existe maior número de contaminação, se fazer o lockdown. aquelas onde tem um número pequeno, tem que se fazer um isolamento, para que não chegue gente infectada naquela cidade. Então, aquelas cidades podem continuar funcionando, mas funcionando sem ligação com fora, porque, vê bem, você pega uma pessoa que é de uma área tremendamente infectada e viaja para uma área onde tem pouca infecção, essa pessoa vai infectar um monte de gente lá. Então, o que o governo deveria ter feito no início era mapeamento dessas áreas, identificação e adotar medidas mais rígidas onde for necessário e proteger as áreas que estão com menos infecção. Eu, pelo menos, acho que isso deveria ter sido feito desde o início, mas, se puder ser feito agora, eu acredito que já seria importante. Máximo Souza, o Edinha do PT, não sabia, sabia que era do MDB. São dois Edinhos, tem o Edinho do PT e o Edinho do MDB, foi prefeito em Santa Fé do Sul e também em Rio Preto. São dois diferentes, né? Exatamente, o Edinho que foi prefeito, que é prefeito de São José do Rio Preto, já tinha sido prefeito em Santa Fé do Sul, eu gosto muito dele, grande amigo, mas tem o Edinho Silva, que é o Edinho de Araraquara, que está no quarto mandato de deputado, desculpa, de prefeito. Antônio Azevedo está em Catunda, o Catunda, acho que é a Catunda, mesmo, o Ceará. Falta de respeito, diz a Vana Silva, quem está fundando a economia são governadores e prefeitos, a opinião é do Alexander, você concorda ou discorda? Olha, eu discordo, viu, eu discordo porque se a gente tivesse feito o que os governadores e prefeitos falaram no início com maior radicalidade, nós não estaríamos vivendo essa crise que nós estamos vivendo hoje. O que está parando a economia é o número de pessoas infectadas e o número de mortes. É isso que está prejudicando a economia. É lógico, ninguém consegue fazer o seu trabalho normal, ninguém consegue caminhar normalmente, as empresas, veja só, as indústrias automobilísticas resolveram parar a produção. Não foi uma decisão do governo, foi porque as próprias indústrias estavam vendo que os seus trabalhadores estavam sendo infectados e que aquilo ia prejudicar mais a elas do que manter a produção. Então, às vezes, um comerciante fica nervoso porque fala pô, mas eu vou ter que fechar? Ele já está, se ele tivesse fechado e todo mundo tivesse fechado com radicalidade, nós teríamos um número muito menor de infecção. Olha só, a Europa tem várias ondas de infecção, mas quando começa a ter uma ondinha, eles vão lá e fecham e aquilo baixa de novo e a economia volta a funcionar. então essa ideia de que, ah não, vamos liberar tudo, por quê? Para chegar em 5 mil mortes por dia? Alguém quer isso? Será que esse comerciante que mandou esse recado quer que morram os seus parentes, que morram os seus amigos? Eu não acredito que alguém pode pensar de colocar o lucro na frente da vida. Eu acho que a vida tem que estar na frente do lucro. Deputado, para encerrar, o presidente da República conseguiu emplacar a presidência da Câmara e do Senado. Mudou alguma coisa com esses novos presidentes? Olha, por incrível que pareça, quando ele ganhou, emplacou, como você falou, o presidente da Câmara e do Senado, parecia que tudo ia ficar calmo e tranquilo. Mas ao contrário, a crise está se aguçando. Porque, veja só agora, o presidente da Câmara e do Senado deixaram aprovar um orçamento deste ano, de 2021, que é uma absoluta loucura. Porque o relator do orçamento cortou recursos que são recursos obrigatórios. Pagamento de aposentados, uma série de pagamentos que são obrigatórios, que não pode deixar de pagar. Tirou o dinheiro daí dos aposentados para as emendas parlamentares da base do Centrão. Se o presidente da República assina, sanciona esse orçamento, ele pode ser considerado um crime de responsabilidade. Se ele não sanciona, ele compra a briga com o Centrão, que quer o dinheiro para garantir as emendas para a eleição do ano que vem. então é uma situação assim, que apesar de parecer que estava tudo resolvido, as coisas aumentaram, as dificuldades estão cada vez mais difíceis. No contraponto, a Cosmina Pereira diz que o Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve. E com essas e outras, vamos chegando ao final da conversa de hoje, sempre brilhante, com o deputado Carlos Zaratini. Deputado, muito obrigado mais uma vez, ótima tarde, continue o trabalho e boa sorte. Muito obrigado, Elton, muito obrigado a todos que nos ouviram e vamos nos cuidar aí, quem puder toma vacina, já chegou na sua vez, vai lá e toma e se cuida, tá bom? Grande abraço a todos. Amanhã, dia 8, eu tomo a segunda dose. Tá vendo como de vez em quando é bom ter nascido antes para ter uma idade maior, pelo menos serviu. Grande abraço, Zara. Abraço. E a gente fica por aqui. Amanhã, a entrevista será com o prefeito Wanderlei Mársico de Itacoaritinga. A uma da tarde vão saber como está a situação por lá. Ótima tarde para todos, obrigado pela companhia, se cuidem e viva a vida. 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 A CIDADE NO BRASIL